Você consegue imaginar um museu sem as visitas presenciais do público? O TJ conta para você os desafios que os museus da UFRJ enfrentam na pandemia. Fechados desde março, os museus da UFRJ tentam se reinventar com novas formas de manter suas atividades. E assim, levaram suas exposições para os ambientes virtuais. Esse fechamento físico não significa que nós tenhamos nos afastado de nosso público. Nós temos trabalhado bastante nesse momento através das redes sociais, no fornecimento de cursos para novos divulgadores de ciência e também nos preparado para o próximo ano com as novas exposições que ainda entregarão muito mais a nossa universidade com a sociedade em geral. Bom, a principal dificuldade que a gente vem enfrentando ao longo desses meses é tentar transmitir conteúdos científicos pelas redes sociais de uma forma simples, atrativa, com uma linguagem acessível aos mais variados públicos. Porque a gente sabe que textos longos e complexos, eles não se encaixam nesse ambiente das redes sociais. A UFRJ conta com 13 museus, entre eles o Museu Nacional, que faz parte da universidade desde 1937 e continua, após dois anos do incêndio, com o projeto de reconstrução do patrimônio. E nós conseguimos, mesmo durante essa pandemia, continuar fazendo o principal projeto da nossa instituição, que são justamente todos os trabalhos relacionados a questões envolvendo a reconstrução, não apenas do palácio, como também das novas exposições. E dentro desse particular, o trabalho tem andado, tem andado inclusive bem. A gente tem conseguido nos reunir de uma forma remota e discutir os diferentes aspectos que são imprescindíveis para que a gente possa devolver o Museu Nacional o mais rápido possível para a sociedade brasileira. Sem previsão de reabertura, os museus permanecem na busca por respostas ao contexto e se preparam para o futuro com um novo ponto de vista. Eu acho que apesar das coisas terem mudado bastante, a pandemia trouxe uma coisa muito boa para a gente, que foi pensar em como a Casa da Ciência e como a UFRJ pode ser cada vez mais inclusiva e mais plural. A gente tem conseguido atingir pessoas que, no dia a dia, a gente não estaria conseguindo. Pessoas de outros estados, pessoas de muito distantes, do próprio Rio de Janeiro, mas muito distantes. E a gente tem conseguido alcançar essas pessoas através das nossas atividades virtuais. Música 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 Música